Música Mas que Tribunal Recurso anuncia o resultado de eleição parlamentar Tinerinho do Arrua Nuluresin Tolo? Nébê Partido Sinerte se é vencedor ou cadeira Tolo Nuluresin Ida? Mãe B Partido Sinerte se questiona a irregularidade nébê acontece e a processo contagem votos. E a Conferência Imprensa Comissão Jurídico Partido Sinerte Carmelita Moni Sateten Partido Sinerte se é vencedor ou não ébê publica a ONU Mãe B Partido Sinerte se é vencedor ou não ébê processo lá na Fátima Atua e a futuro belha dia dia clitão, órgão eleitoral, sirne serviço. A minheta da Dau, né? 70. 70. Irregularidades. Balo Partido Balo 0, Amenta, Vassira, Moxia. E a partir do Balo não é zero, mas está aí a data base, 23, e da Balo 3, a Saiba 33, 17 para 170. Nem a outra, nem a Halimar, a Halimar tabulação. Nem a Dalaruma, nem a Joke da Carioca. Dalaruma, a Halimar vai a Halimar mais para você enertar a velha maioria absoluta. Mas isto... E estamos bem-lhe ratou processo criminal. Também dandê a mim considera a nessa crime eleitoral, que a fraude eleitoral. E então, a taca dela, a mim, a mim sim o resultado, não ébê que fosse tribunal, a mim sim o resultado desde que a CNE ratou mais, resultado provisório, a mim sim. Mas a gente tem processo que a gente nota, a gente desconfia, que a gente tem que ter um crime eleitoral, a gente continua o processo do Ministério Público para a gente ir a dia para o futuro, a gente ir a idade. A gente, se a gente tem uma comédia de idade, a gente tem que tomar responsabilidade. responsabilidade. Mas bem, se cometer o erro humano, por exemplo, tem que ser um órgão competente para fazer a investigação. Mas a gente tem que ser um erro humano, e não é que a gente tem que ser um erro humano. A gente tem que ser um ponto de vista. Porta-vos, partidos de NERTE e eleição parlamentar, Tomás Cabral exige ter que fazer a investigação para o Ministério do NERTE tomar conta do processo de eleição parlamentar. O mercado de NERTE não tem preocupação, tem que investigarmos o Ministério do NERTE, 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 também há intervenção política, há uma situação que está nessa. E nesse momento, se tem que ser um servidor, um servidor que não vai ter que fazer a rala da data base, um serviço que está, um serviço que está, um serviço que está, e o local não é tempo, a internet de 5 megas, foi ainda quando detecta, pôs o batimor do telefone de 30 megas, problema não é a saída, problema não é a gestão. Depois do decreto presidencial não sai, está ela velha reta na intervenção política. A minha rona, lá tem a sua licea rona que é longe do Nicolai, recrutamento sem o cartão da velha tamo oficial eleitoral. E ainda não há dia. E a minha reta está em barulho, fiscal e servito da campanha e a minha tem que ver o que é, a minha mais contacta com as autoridades. Eu tenho a sua situação, está precisa, é o serviço imparcial, para usar o serviço. O sábado já tinha pressão política. Mas depois de a conferência A mística é o documento que tomou o Ministério Público para atuar a investigação. A mística é o documento que tomou o Ministério Público para atuar a investigação.